Aleluia, irmãos! Aleluia, irmãos! Aleluia! Meu Deus! O que é que ela faz aqui? Está amarrado. É o que eu vos digo, meus irmãos! Eu tenho a impressão de conhecer a senhora de algum lugar. Sabia-me dizer de onde é que é? Também acho que já lhe vi em algum lugar. Será da lavandaria? A mãe, eu acho. Pois. Tudo bem. Tu não sabia que frequentava a igreja? Bem, venho às vezes. Na verdade, vim só à procura do meu namorado. O sorvete realmente resolve as coisas entre nós. Deve ser o nosso cupido. Quando estamos juntos, mãe, todo o resto realmente some. É como se fôssemos os únicos nesse grande planeta. Eu nunca vi. Sério, mas eu não conheço aquela mulher. até agora. Vamos. Tchau! Você está tudo bem. Seu apagalou! Obrigado.